O mico da rodada vai para o time todo do Curitiba, que vencer por 2x0 em casa e apesar de estar com as reservas, tomou a virada aos 41 segundos do esporte e perdeu por 3x2. Por isso o Curitiba é o mico da rodada. Como o pereba da rodada no Campeonato Brasileiro, eu vou eleger o Borges, atacante do Santos. Ele perdeu vários gols na partida de ontem contra a Portuguesa e principalmente aquele que o Neymar conseguiu sair da marcação de 4 jogadores, se esforçou todo, deixou o centroavante na cara do gol e ele conseguiu chutar para fora e ainda levou uma nota 3,5 do Jornal do Lance de hoje. Por isso, Borges é o pereba da rodada. O iluminado da sétima rodada do Campeonato Brasileiro é o jovem atacante Samuel do Fluminense. Se o Diego Cavalieri fez 5 grandes defesas e garantiu lá atrás para o Fluminense no sistema defensivo, o Samuel mostrou muito oportunismo, teve 2 chances de gol e guardou os 2. Ele já soma 3 gols no Campeonato Brasileiro, é o artilheiro do Fluminense e foi decisivo para essa vitória fora de casa do Fluminense, que segue invicto no Campeonato Brasileiro.